O tempo passou, a vida mudou, mas eu não consigo gerar A vida só, a vida só, o tempo é muito apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida, é mais colorida A vida só, o tempo é muito apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida, é mais colorida A vida só, o tempo é muito apaixonado Eu só sei que a vida, é mais colorida